O homem que teria provocado este grave acidente no quilômetro 57 da BR-135, na altura do povoado São Pedro, no município de Bacabeira, foi identificado como João Francisco dos Santos, de 65 anos. Ele se apresentou na delegacia de polícia civil da cidade, acompanhado de um advogado. João teria cometido uma ultrapassagem indevida e colidido de frente com a motocicleta que era conduzida pelo empresário Fábio Vitor, de 27 anos, que morreu a caminho do hospital. Fábio era filho da professora Socorro Araújo. Ele se deslocava com um grupo de motociclistas daqui da capital para Terezina. Segundo o delegado Márcio de Moraes, o motorista João Francisco, que já responde pelos crimes de estupro e também venda ilegal de combustíveis, prestou depoimento e em seguida foi liberado, pois vai responder a este processo em liberdade.